Quase morri do coração Inocente, apaixonado Eu tava crente, crente Ia viver uma história de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou Ela cansou, no meu coração Não era amor Não era? Não era amor, era Cilada Não era amor Não era? Não era amor, era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Quase morrendo de cansaço Fálido e me sentindo mal Me trouxe um índice que vem gelado Me fez um brinde sensual Aquele clima envolvente Acelerou meu coração Chegou um gigante de repente Gritando, sujou, te peguei, me catou Inocente, eu tava crente, crente Ia viver uma história de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou Ela me machucou Ela cansou, no meu coração Não era amor Não era? Não era amor, era Cilada Não era amor, não era Não era amor, era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amaguei, demorou Ela me usou o tempo inteiro Quanto eu já tinha um sedutor Eu fiz serviço de pedreiro De bombeiro, encanador Inocente, apaixonado Eu tava crente, crente Ia viver uma história de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou Ela cansou, no meu coração Não era amor Não era? Não era amor, era Cilada Não era amor, não era Não era amor, era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Silada, Silada, Silada